Caderninho da Bel, com Bel Pessy. Muito bom dia pra você, Bel Pessy. Bom dia, Milton, e bom dia, ouvintes. Começamos a semana, que história você traz para nós? Caderninho da Precaução. Caderninho da Precaução? Por quê? Milton, eu acho super legal quando alguém está super empolgado com um projeto e vem falar de uma parceria que tem fechado com alguém, ou de alguém que quer investir na empresa, ou de alguém que quer fazer uma compra grande de produtos da empresa, e a pessoa vem com aquele brilho nos olhos e fala, olha, vai mudar a história da minha empresa, eu vendi 100 cursos para um cliente tal, ou, nossa, a pessoa perfeita para me ajudar na empresa está investindo, ou coisas assim. Eu escuto essas coisas, fico super feliz pela pessoa, mas eu sei que uma porcentagem dessas pessoas, alguns meses depois, estará bem triste. Porque coisas faladas são diferentes de coisas assinadas em contrato, e mais do que isso, coisas nas quais, se tinha dinheiro envolvido, foi pago e está na sua conta. Coisa executada, então. Executada. Eu aprendi a só celebrar alguma grande venda, ou algum grande investimento, quando o dinheiro entrou na conta. Porque o que eu aprendi é que as pessoas dão para trás a qualquer momento. É um negócio meio assustador, elas se empolgam, ou falam, ou prometem, às vezes, na melhor das intenções, às vezes, na safadeza mesmo, mas, assim, leve até o 100%. Não se engane achando, ah, já conversei, já está tudo certo, vai rolar. Não, 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 leva até o 100%. Até mesmo, já conversei, já assinamos o contrato, vai rolar. Eu já vi gente que assina contrato e não faz as coisas. Então, é importante isso. Cabe a você levar até o 100%, que, nesse caso, é fazer com que o negócio chegue à entrega e também ao pagamento. Tá certo. Não se ilude, então. Só celebre quando o dinheiro cair na conta. Isso daí. Está resumida essa história aqui, então, no nosso caderninho também. Você pode conversar conosco sobre esse e outros assuntos em caderninho da bel.com.br. Até amanhã, Bel. Até amanhã, Milton. Tchau, 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 tchau.